Olá, tudo bem? Você é mesmo de direita? Você é mesmo de direita? Mas você não tem filho na escola pública? Sabe que a direita não quer escola pública principalmente de boa qualidade? Você é mesmo de direita? Mas você não é trabalhador e vive pensando nas férias? Sabe que esse direito não foi uma conquista da direita. Você é a favor do congelamento do salário mínimo, sendo você um trabalhador assalariado? Você é mesmo de direita? Você defende cortes no orçamento para a saúde e educação e o congelamento desses investimentos por 20 anos? Você, micro empresário, é mesmo de direita? Você defende o repasse de um trilhão de reais para salvar bancos ou pagar juros da dívida pública? E, ao mesmo tempo, a redução de créditos bancários para você, pequeno empresário? Para o seu pequeno negócio? Você é mesmo de direita? Não defende o direito? Você defende o direito? O aborto de mulheres vítimas de violência sexual? Se você não defende, você é de direita. Você é mesmo de direita? Você defende a devastação ambiental da Amazônia e a extinção de várias espécies, milhares de espécies, tanto de espécies animais quanto de espécies vegetais, plantas que poderiam ser estudadas e até se tornarem medicamentos para doenças que ainda não têm cura ou sejam feitos remédios melhores? Você defende isso? Tudo isso em troca de plantação de soja que vai trazer lucro para uma minoria ou para a criação de gado? Ou seja, para a produção de carne bovina? Você defende isso? Você é mesmo de direita? Você é contra descanso semanal? Preferencialmente os domingos? Para que você tenha contato com sua família? Você tenha acesso ao lazer, ao descanso? Você que é evangélico, é mesmo de direita? Você defende a pena de morte? Você é mesmo de direita? Você fica feliz quando a mídia noticia a morte de negros nas mãos de policiais de forma covarde? Se não há direito de defesa? Você tem direito de defesa? Sem ter feito ou cometido nenhum crime? Ou mesmo que tivesse cometido algum crime, né? Você defende o extermínio das populações negras? Principalmente aquelas pessoas que estão em situação social precária? Você defende isso? Você acredita realmente que o encarceramento em massa, sobretudo de maioria negra, realmente tem resolvido o problema da violência ou contribuído para sua diminuição? Se você acredita, você é mesmo da direita? Você é mesmo da direita? Você acredita que a corrupção é o principal problema do nosso país? E não a desigualdade social, que hoje, em 2020, já atinge, em casos pobres, já atinge a cifra de 20%, ou seja, aproximadamente 20 milhões de brasileiros vivendo na condição de miséria, ganhando aí 100, 200, 300, 400 reais, às vezes um pouco mais, mas sempre menos que um salário mínimo. Você defende isso? Você fica feliz com isso? Você coloca a responsabilidade da pobreza dessas pessoas nelas mesmas? Você é mesmo da direita? Fica feliz quando há crescimento econômico com concentração de renda? Ou seja, que o distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres seja cada vez maior? Pense direitinho do lado real que você está, do lado que você defende.